Se canso, não cheio de ti E sem forças, até isso, ao chão Dos meus olhos, o coração caiu Como um bálsamo se espalha em devoção O sentido de viver encontra-me Quando os meus pés erram o coração Calma o meu sentidor O perfume de minha alma Indem a frente ao teu desforço Estou e sei quem tu és Por isso que estou aqui Passada aos meus pés Pra beber todo esse sal Preciso de papas em mim É vazio este frango Enchendo paz É o chão É o chão É o chão É o chão O chão O chão Se soubesse E essa arte tocar Não a deixaria o seu Pesadar Mas de Cristo é a resposta Sem desprezo no olhar Perdoado me enganar O teu pecado Cada um daquilo eu sei Te dou O perfume de minha alma E tem a mente ao teu Diz do amor Sei tu e sei Quem tu és Por isso estou aqui Com cada alma Seu sangue Pra viver A tua sensação Pra sentir a paz em mim Pesadinho e te dar O meu pecado Que eu vou contar Pesadinho e te dar Pesadinho e te dar O meu pecado O meu pecado Que eu vou contar O meu pecado O meu pecado O meu pecado O meu pecado Sei tu e sei Quem tu és O meu pecado Hoje já te uniu O meu pecado O meu pecado O meu pecado Que eu vou contar Pra sentir a paz em mim A CIDADE NO BRASIL Essa música é do amigo meu, dois amigos na verdade, né? O Estevão faz parte do clã dos queioca aqui, cadê? É um grande amigo nosso, Manauara também, e um grande parceiro e amigo de composição também de São Paulo. Temos muitas canções aí que esperamos ainda.